Olá família quadrinhos que estão no Brasil, está começando mais um CDQ News, onde pegamos as notícias mais relevantes de cultura pop e arte e juntamos no único vídeo que você precisa saber. Se você está acompanhando aqui nossos últimos vídeos, você sabe que a gente vai sortear, na verdade, Pelo de Homem, uma revista fantástica da Arroba Editora Nemo, para quem segue é Arroba Casas Quadrinhos e Arroba Editora Nemo. Quem está concorrendo a essa revista aqui é quem comentou qual notícia gostou mais em um dos vídeos. E se você perdeu a oportunidade de ganhar essa revista, que inclusive a gente vai sortear na quarta-feira, tem uma notícia muito legal para você, porque a gente também tem a Solidão de Quadrinhos e Sem Fim, uma revista premiada. E para ganhar é o mesmo esquema. Você vai seguir Arroba Casas Quadrinhos, Arroba Editora Nemo, você vai comentar quando você gostou mais e no final do mês você vai estar concorrendo a essa revista. Então, sem mais delongas, bora logo para as notícias. Disputa entre Mônica e Mafalda gera memes de brasileiros e argentinos na web. Nessa quinta-feira, no dia 12 de agosto, o assunto inusitado virou centro de conversas e memes na rede do Pássaro Azul. Tudo isso porque uma escritora e roteirista norte-americana, a Gal Simone, que é autora da série do DC Águia de Rapina, levantou uma difícil questão em sua conta. Em um duelo entre personagens Mafalda de Quino ou Mônica da Turma da Mônica do Maurício, quem é essa reveteriosa? A pergunta trouxe respostas diversificadas. Teve quem alegou que a Mafalda venceria a Mônica em um debate político, enquanto a Mônica derrotaria a Mafalda facilmente em uma luta física. Em contrapartidas, alguns usuários declaram que as duas nunca brigariam. Outro ponto levantado foi se Sansão, coelhinho da Mônica, seria um ponto decisivo na briga ou não. Com alguns brasileiros ainda alegando que a Mônica não precisaria de coelho para vencer o embate. Crescer no Brasil já é o suficiente. Pode deixar, pessoal, que a guerra, quero dizer, o próximo filme já vai começar. Ah, e se você conhece alguma criança que quer estudar arte, as matrículas do curso infantil da Casas Quadrinhos já estão abertas. Só dá uma olhadinha aqui no... Entra lá em casasquadrinhos.com.br, clica na seção infantil que você vai surpreender de estar com promoção muito especial. Bienal de Quadrinhos reúne 140 artistas em evento gratuito e online. A Bienal de Quadrinhos de Curitiba anunciou novidades na sexta edição de uma das mais adicionais feiras literárias do Brasil. Realizado de forma gratuita e totalmente online, o evento vai reunir aproximadamente 140 artistas do mundo todo em uma programação que começa em agosto e vai até dezembro. O evento vai abrigar uma feira de HQs online, palestras, debates e oficinas com o tema Música e Quadrinhos. O homenageado da edição é Luiz Jé, quadrinista e ilustrador brasileiro, conhecido também por colaborar com o artigo Barnabé no clássico álbum Clara Cucodilo. Clara Cucodilo. Difícil falar. Para maiores informações, acompanhe o site oficial do evento que está na descrição aqui desse vídeo. Ah, é agora. É hora de brilhar, é hora de brilhar. Ei, baby, quer mesmo lutar num lugar tão instável? Vem aqui embaixo. Porque o melhor anime de todos os tempos está chegando com o episódio novo. Jojo Bizarro de Venture, o story Oceano, ganhando trailer e janela de lançamento. Jojo Bizarro de Venture é um dos animes de maior sucesso dos últimos tempos e virou diversos memes. Até que você é bem esperto para um simples incêndio. Mas desde 2019, que a obra do mangá-ká Araki não tinha novos episódios animados. O que é uma pena, pois o mangá é antigo e tem muita coisa ainda para ser contada. Se quiser, você pode me chamar de Jojo. Só que semana passada, os fãs puderam comemorar, porque o próximo arco de Jojo's Bizarro de Venture, Stone Ocean, ganhou um trailer e vai estar na Netflix. Jojo's Bizarro de Venture, Star Ocean, não canto falar isso, chega em dezembro na plataforma. O arco foi publicado no éculo de Shonen Jump entre 2000 e 2003, rendendo um total de 17 volumes. Boa, boa. Gostou que eu sei, né, senhor César? Confira o elenco da série live-action de Avatar, a lenda de Hank. O perfil oficial da Netflix, Geek no Twitter, acaba de divulgar os nomes do elenco principal da série live-action de Avatar, a lenda de Hank. O editor está colocando aqui na tela, porque eu não vou saber falar o nome de todos esses atores, porque eu vou falar tudo errado. Ah, e se você quer estudar animação ou jogos, o Vim vai dar um recado pra você. Pode, Vim, Vim? Seja bem-vindo, jogador. Nós sabemos o quanto você é apaixonado por videogames. E também sabemos que você tem ideias maravilhosas de jogos que você sempre quis fazer. O que acha? Vamos dar vida a estes games? No curso de projeto para jogos digitais do Pátio Digital, você aprende como organizar as suas ideias de jogos de forma prática, criando um GDD, ou Game Design Document, que é como se fosse um passo a passo do desenvolvimento do seu jogo, onde você vai deixar tudo o que você precisa que seja desenvolvido para o game, como personagens, cenários, itens e etc. Além de definir o sistema de jogo, amarrar as pontas, definir objetivos e muito mais. Depois disso, você aprende a criar um protótipo do seu game, onde você avalia as funcionalidades e sistemas, e cria uma base de microeconomia e balanceamento. Assim, você organiza de forma bem profissional cada passo das suas ideias e consegue colocá-las em práticas, sem pular etapas e andar em círculos. E tudo isso você aprende na nossa sala de aula, que é quase um jogo, onde você sobe de nível enquanto aprende, fazendo atividades, respondendo quizzes, participando no nosso fórum e conquistando materiais exclusivos. Você vai ter acesso a podcasts, PDFs, videoaulas, arquivos exclusivos e muito mais. Espero te ver em breve em nossa plataforma, criando um mundo inteiramente seu. Até logo! Sonic 2, Idris Elba, dará a voz a Knuckles em um novo filme. Idris Elba fará parte do elenco de Sonic 2, dando voz a Knuckles. A notícia da sua participação veio do Twitter dele. E o filme da Paramount, e eu gostei muito do primeiro. Elba já esteve no MCU, no DCU agora com o Espadão Suicida, e agora ele está no Sonic U. Sonic está previsto para estrear nos cinemas em 2 de abril de 2022, durante a primavera norte-americana. Co-criador do Tsunami vai liderar o departamento de animes na Warner. A Warner acaba de anunciar que Jason DiMarco, co-criador do Tsunami e vice-presidente sênior do Adult Swim, acaba de ser promovido para a posição de vice-presidente sênior de animes e séries de ação na Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios. Segundo a Deadline, ele ainda vai manter a posição no Adult Swim. DiMarco vai expandir a produção de animes pela Warner e Cartoon Network, e também identificar e desenvolver projetos de animação. Uma das primeiras responsabilidades que ele vai assumir será a função de diretor criativo em... No Twitter, Jason DiMarco esclareceu que quando se refere a animes, quer dizer animações japonesas, não só, que seguem no estilo similar. Gowda Seed, Sirens, pode ser o próximo filme de James Gunn na DC após o Esquadrão Suicida. Segundo o The Hollywood Reporter, James Gunn pode ser o responsável por fazer Gotham City, Sirens, depois do recém-lançado Esquadrão Suicida. Mas a gente não tem mais notícias sobre isso. Chloe Bennet deixou o elenco de As Meninas Superpoderosas. Mais uma notícia nada legal para quem estava empolgado com o live action de As Meninas Superpoderosas. Depois da CW ter decidido refilmar o piloto da série, a informação é que a Chloe Bertri, atriz que seria a Florzinha, deixou o elenco da série por causa de divergência em agenda. As regramações teve que acontecer agora, em dezembro, e não tem mais previsão de quando que vai estrear. Hugo Jackman disse que não pretende voltar a interpretar Wolverine. Desde que o multiverso da Marvel surgiu, muitos fãs desejam ver Hugo Jackman interpretando novamente Wolverine. No entanto, o ator revelou não ter plano de voltar a interpretar o personagem. Jackman contou sua decisão para Jake Hamilton. Durante a entrevista para o popular programa James Talks. E ele disse, Wolverine é um personagem que mantém perto do meu coração, mas eu sei que está feito. Diga isso para quem quiser, não vou mais interpretar ele. Por favor, diga principalmente para o Ryle Reynolds. Porque ele pensa que eu estou brincando. Fale para ele, por favor. Bom, eu sempre achei que eu era bonitinho. Venom, Tempo de Carnificina, tem estreia adiada novamente e chega em outubro. A estreia de Venom, Tempo de Carnificina, foi mais uma vez adiada por conta da pandemia. Previsto para estrear 24 de setembro, o filme do simbiótico assassino agora chegará nos cinemas norte-americanos em dia 15 de outubro. No Brasil, a CIC confirmou que o filme chegará à sala de cinema, aparentemente, um dia antes da data norte-americana. Ou seja, vai chegar aqui no Brasil em 14 de outubro de 2021. Será que atraso esse filme também vai afetar o filme do Teioso? Será que tem a ver com o filme do Esquadrão Suicida ter flopado na audiência? E pior que o filme, porque eu gostei muito bom. Disney anuncia valores do Star Plus no Brasil e Disney Plus. A Disney anunciou os valores oficiais do Star Plus, seu novo serviço de streaming no Brasil. O site oficial da plataforma revelou que o plano mensal vai custar... Tchan 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 tchan... R$ 32,90 e o anual vai sair por R$ 329,90. A plataforma também vai oferecer um combo, uma assinatura conjunta entre o Star Plus e o Disney Plus. E os dois juntos vão custar R$ 45,90 por mês. A Netflix tá fazendo escala com preço, hein? E isso depois que a Disney Plus bateu o recorde de assinantes e está tendo expansão mundial. Eu acho que eu tinha previsto pra ter R$ 113 milhões, agora tá com R$ 116, alguma coisa assim. Gente, esse aqui foi mais um CDQ News. Obrigado pela sua audiência, não esquece. Tchan 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 tchan. Solidão de quadrinhos sem fim. Você pode ganhar simplesmente seguindo o arroba caso quadrinhos, arroba editoronema e comentando quando você gostou mais. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar como eu disse agora, compartilha com os amigos e até a semana que vem. Vai pra casa, vai, vai pra casa.